Convista neste canal, invista em um mundo melhor. Estamos de volta, hoje conversando com o Dr. Carlos Baltzer, médico cirurgião plástico do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também. E o tema cirurgias plásticas e espiritismo nos leva a refletir, Dr. Carlos, sobre o chamamento da mudança interior para aquele que está querendo também se melhorar por fora. O que você diz para essas pessoas, para que elas deem uma rápida pincelada primeiro no seu interior, para depois realmente bater o martelo e se decidir, não, eu quero mudar por fora também. É importante que ela também mude por dentro. Sim. Eu poderia, assim, ousar dizer que muitas vezes eu acho que o melhor resultado de cirurgia a prática que eu tive foi quando as pessoas por dentro já tinham mudado. Deixa eu tentar explicar melhor. É como se elas já estivessem na mente dela, no espírito dela, programado aquilo. Então, elas já passaram por todo o processo antes do próprio processo físico acontecer. Isso eu acho que é um fato importante de aceitação. A pessoa entender o que vai acontecer, entendeu? É importante que ela pesquise, converse bastante. Conversa com o médico. O médico está lá para isso, entendeu? Para tentar te ajudar ao máximo possível. E às vezes eu digo sempre que três são os momentos da plástica. O pré-operatório, que é essa consulta, ela é importantíssima. Porque lá que você começa a entender como é que vai ser feita a sua cirurgia, os motivos reais que você vai expor também de fazer essa cirurgia. Coloco de uma outra forma. Por que você não deveria fazer uma cirurgia? Eu estou fazendo essa cirurgia por conta de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Ah, não vale a pena. Não é um desejo seu. Eu estou fazendo isso para tentar resgatar um relacionamento. Também não. Ou por causa de uma perda de uma pessoa. São os motivos errados. A gente poderia ficar, sim, o programa todo citando os motivos errados. Mas existem os certos. Quais seriam os certos? Aquela é a forma da pessoa que convive com aquilo, convive com uma orina de abano, que, eventualmente, ela fala, poxa, isso está me incomodando. Às vezes, socialmente, ela não consegue ser aceita, entendeu? Mas, clinicamente, ela é ótima, ela entende isso, uma pessoa capaz, ajuda outras pessoas. E acontece muito, nessa primeira conversa com o cirurgião, a pessoa desistir ou não? É muito pelo contrário, muda, aumenta a vontade? Pode acontecer as duas coisas. Pode, muitas vezes, você perceber, a própria pessoa, o próprio paciente entender que ele não tem essa indicação. Ele agradece, vai embora. E eu sempre digo que o médico, ele tem que ter o ato de servir, de ajudar, humildemente. Então, se, de repente, não for comigo que ele vai resolver com o plástico, que seja com outro, mais merecedor, eventualmente. Ou, eventualmente, com outro profissional. Às vezes, um psicólogo, um endocrinologista. Às vezes, nem é a cirurgia que vai resolver o problema. Não é nem a cirurgia que vai resolver o problema. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa vontade de ajudar, você acaba se encontrando nas respostas. Doutor, e quando acontece da pessoa querer muito, por exemplo, uma cirurgia do nariz, por exemplo? E aí, de repente, depois que ela fez aquela cirurgia, ela viu que ficou pior do que estava. Que não era aquilo que ela queria, que ela devia ter ficado com o nariz que ela tinha. Como é que faz isso? Como é que atoa? Acontece isso? Como é que atua nessa forma? Graças a Deus. Aconteceu muito isso comigo. Mas, eventualmente, por quê? Porque você toma esses cuidados. Quando você é mais jovem, até mesmo com um médico, você tem um ímpeto de querer operar todo mundo e falar que você sabe operar tudo. À medida que você acha que você vai ficando mais velho, você começa a ter algumas contra-indicações na sua própria cabeça. Uma delas é exatamente isso. Tem um caso muito bacana, eu gosto de ilustrar isso porque acho que fica mais fácil. Uma menina tinha um nariz lindo. E ela, porque queria, porque queria ter um nariz mais aberto, como se fosse da raça negra, característica da raça negra. Isso já faz uns 10, 15 anos atrás. Ela quis operar comigo, acabei não operando. Ela acabou operando com outro colega, mas ela voltou dois, três anos depois. Na época, eu não tive a sapiência de perguntar por que ela queria isso. Depois eu entendi que ela fazia parte de um grupo social, no qual a grande maioria era da raça negra e ela era a única que era diferente. Quando ela saiu desse grupo social, ela voltou a querer ter o nariz que ela tinha antes. Então? Então, acho que antes de operar, qual seria a pergunta certa a ter feita? É motivo real para o que ela queria ter o nariz. que seja principalmente estética e não necessária? Eu acho interessante isso. Eu tenho grandes amigos psicólogos, grandes amigas que trabalham comigo, eu tenho essa sorte na minha vida, psiquiatras também. E o que eu acho importante, conversando com eles, às vezes eles me ensinaram algumas perguntas que a gente pode fazer para perguntar realmente se as alterações são psiquiátricas, psicológicas ou realmente são exatamente reais. Então, são algumas coisas que você tem que colocar, por isso que esse pré-operatório é importantíssimo, de você colocar alguns detalhes, esses nuances e você conseguir sentir realmente a paciente, o que ela gostaria de fazer mesmo. Você chega então à conclusão de que mexendo no corpo, sendo da forma certa, com equilíbrio, isso atinge o espírito da pessoa encarnada? E automaticamente atinge o perispírito. Sim, com certeza. Então, daria como se fosse uma limpada de algumas coisas que estariam até machucando, ou então estivessem entranhadas já, até de vidas passadas no perispírito, de repente, a pessoa tendo a oportunidade dessa melhoria, influenciaria tanto na parte espiritual como... E coloco até de uma forma assim, será que a pessoa, tendo essa consciência antes da cirurgia, será que ela já não consegue fazer essa limpeza antes e aí depois ela, vamos colocar dessa forma, ela se torna merecedora da plástica? Entendi. Será que de repente isso não acontece num paralelo? Não antes ou depois, entendeu? Ou uma coisa... Talvez, será que tudo isso não é um processo conjunto de crescimento? Entendi, é bem reflexivo isso. E as pessoas, conforme vão envelhecendo, doutor Carlos, você acha que... É necessário essa aceitação maior? Ou por conta dessa modernidade toda? Não, vai lá, procura o cirurgião, procura clínicas e se jovializa. Ou não é necessário isso? Eu acho que faz parte. Vou dizer que eu vou lançar a forma. Quando eu era criança, eu via exatamente... É uma coisa bastante... Você estava escutando a rádio, exatamente, vindo para cá. E escutei uma anedota interessante que fala que uma mulher com 60 anos, fala, olha, toma cuidado para andar, para não cair, né? Hoje, uma mulher com 60 anos, você vai correr numa maratona? Sim. Então, o que é interessante, né? Exatamente isso. A idade mudou, a cabeça das pessoas mudou, né? Muito importante isso. Então, o que acontece? Você não determina mais aquelas coisas, olha, com 60 anos você tem que estar fazendo tal coisa, com 70 anos tal, 80 anos, não. Hoje eu estava... Você pode ver, tem uma... Tem até na internet, você vê, a Iron Man é uma mulher de 75 anos, quase 80 anos, e ela já ocorreu 45 ultramaratonas, Iron Man. Então, o que acontece? A idade não é mais limite, entendeu? Tal como, então, por exemplo, você pega uma mulher com 60 anos, extremamente ativa, em que, eventualmente, ela faz o mini lifting, que é uma cirurgia de face, e continua ativa. Pronto. Então, não mudou nada na vida dela, entendeu? Eu acho que essa aceitação vem muito dessa evolução da pessoa. Porque a pessoa com 15, 18 anos pode não se aceitar. É verdade. Então, o fato dela ter 60, ela também pode não se aceitar, mas a plástica é o motivo, é a solução? Acredito que não, acredito que é exatamente isso. E essa conversa ajuda muito, de verdade. Doutor, a juvialidade, então, é um atributo do espírito? Sim. É, né? Sim. Porque nós sabemos que somos espíritos imortais. A idade é do corpo físico. Sim. Então, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a juvialidade vai até permanecendo mais. Porque aí você fica mais alegre, você fica mais otimista, a autoestima fica mais forte, mais positiva. Voltando ao que a gente estava aqui falando, exatamente, se a gente está para aqui poder ajudar, a gente tem que ser mensageiro de coisas boas. Porque todo mundo tem problema. Então, exatamente, você fala, Carlos, adianta eu chegar e falar, assim, eu tenho problema, 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 mas não vai adiantar. É verdade. Fala, a gente, poxa, a gente tem algumas soluções aqui. Os problemas são esses, estão aqui, estão sendo vistos. A gente tem algumas soluções que a gente pode se ajudar, entendeu? Chegou o final do Dualidade. Eu quero te agradecer muito, doutor Carlos. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Como ajudou, tenho certeza, todo o nosso público, as suas considerações finais. Agradeço o convite de coração aberto mesmo, foi um prazer, realmente. E estou à disposição. Que bom. Para quando a gente puder se ver de novo, a gente conversar. Tomara, que lógico. Tenhamos outras oportunidades de ter, né? Essa disponibilidade do doutor Cirurgião estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada mesmo. E você, participa do Clube Amigos da Boa Nova, se você ainda não é sócio. 0800 1218 38 e divulgue o Espiritismo. Aprenda pela TV e pela rádio. Muita coisa do estudo da doutrina espírita. E aqui no Dualidade, para participar com suas opiniões, críticas, sugestões, dualidade, arroba TV Mundo Maior. E a gente responde para você a sua pergunta, a sua opinião e etc. Para assistir esse e outros programas, youtube.com.br tvmundomaior. E para curtir e compartilhar, o facebook.com.br tvmundomaior. E nós agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo Dualidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho